Olha o sucesso nosso aí, hein? Certei de aceitação falando de amor Era morador do sertão, barca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade, procura melhoras em que eu tenho amor Uma morena, dois cabelos graves, uma estrutura dessa acabou E eu sei que ela me enganou, começando a se encontrar e ainda sem amor E o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se confunde nem já desistindo amor E o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se confunde nem já desistindo amor Uma morena, dois cabelos graves, uma estrutura dessa acabou Dizendo que ela me enganou, começando a se encontrar e ainda sem amor E o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se confunde nem já desistindo amor E o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se confunde nem já desistindo amor Olha o sucesso, olha o meu da mulherzinha, o patrão é bim Joga pra cima, legal Se a neve é o soltação da pisarinha, mas eu sei que o meu bebê Pode ligar Pode pisar, o meu bebê Alô, original, ponto espetor Alô, original, ponto espetor